Aconteceu de novo. Uma mensagem escrita no banheiro feminino de uma escola da cidade de Conselheiro Pena deixou parte da população espantada. A Polícia Militar foi até a instituição após ser informada sobre uma pichação dentro do banheiro. Está escrito o seguinte, abre aspas, Massacre dia 16 de junho de 2023. Não falte, deficiente não escapa, fecha aspas. Segundo o registro da polícia, não foi possível ainda atribuir a autoria desse recado, dessa mensagem.